A atenção foi dada a partida para o segundo páreo do programa. Excelente a largada. Junto a serra interna, o Olympic Jump toma a ponta. All season, lá por fora, tomou de golpe a segunda colocação. Em terceiro, o usuário. Em quarto, o selo bolero. Na quinta, a colocação, o destaque boy. Em último, corre o rastilho próximo. Correm agrupados. Os seis competidores, assim eles vão terminando a reta oposta, vão dar início à variante. Por dentro, o Olympic Jump mantém apenas cabeça, pescoço de vantagem. All season, corre em segundo. Usuário avança por fora, tenta a segunda colocação. Ascento passa a primeira para a segunda metade da variante, o Olympic Jump mantém meio corpo de vantagem. Não mantém mais nada lá por fora. O usuário botou do lado, avança e tenta a primeira colocação. Estão brigando ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. O Olympic Jump voltou por dentro. Cá por fora, o usuário tem vantagem. Meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Voltando, tentaram a segunda colocação. All season, acima um cruzando a seta dos 200 metros finais. E o usuário mantém dois e três corpos de vantagem. Destaque boy, ganhou o terreno, passou para segundo. Investe sobre o ponteiro. Lá por dentro, o usuário ainda tem vantagem. Meio corpo de vantagem. No capo fora, o destaque boy tenta avançar. Vem agora tentar a primeira colocação. O usuário tem vantagem. Cruza a faixa final. Vitória de usuário do seu Pereira. Segunda colocação para o destaque boy. Depois, Rastilho, Celo Bolero e os demais. Vamos aguardar o placar. Vitória de usuário.